Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Carioca Série A2. Enfrentando o rival, Olaria começa a semana pensando em Macaé jornalista esportivo desde 1998. Cobriu os mais importantes eventos esportivos da última década. Já trabalhou no SBT, Record TV, CNT, Esporte Interativo, Rádio Tupi, Rádio Brasil e Rádio Manchete. É correspondente de veículos de comunicação em Colômbia, Croácia, Paraguai e Portugal. Link Solaria se prepara para o jogo fora de casa contra o Macaé, no próximo sábado, pela Série A2 do Campeonato Carioca. Apesar do bom período na competição, a equipe encara o confronto contra o Leão do Norte fluminense, como um grande vida de Macaé está complicada nesta temporada. No Carioca Série A2, o time de Paulo Henrique é o penúltimo. O Olaria, por outro lado, deixou a liderança da tabela da Copa Santos do Monte. No último sábado, o Azulão da Bariri, empatou em 1 a 1 com o Artesul, a equipe agora ocupa a segunda colocação com 16 pontos apenas, um ponto atrás do novo líder Sampaio Correa para evitar um novo tropeço na competição. A diretoria do Azulão da Rua Bariri se reuniu nesta segunda-feira, para unificar ainda mais os trabalhos, e planejar o próximo delinear a sessão final da primeira fase da competição. Assim a equipa comandada por Palinha Oliveiro, iniciou a semana de treinos com o foco no adversário no próximo adversário. Internamente, a direção do futebol prevê somar seis pontos nesta fase final de forma a passar para as meias finais de forma forte. Esta é uma semana importante para o veterano zagueiro e capitão da equipe Anderson. Mesmo assim, a concentração está redobrada em todos os aspectos, para encarar o jogo contra o Macaé, no estádio Claudio Moakir. É uma semana crucial para nossa equipa, como para todas as outras, porque aqui tratamos cada jogo, como uma decisão, e desta vez não será diferente. Estamos nos preparando para esses momentos, o campeonato ficou mais apertado, e já sabíamos que seria difícil, um time sair por cima, e se classificar duas ou três rodadas antes.